Vamos passear na minha vida Quero tomar as paz em que fiquem só Quero tomar a vontade Vendo o que está ação Quero sentir de dor a minha paz Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Tantas lembranças eu quero esquecer Deixo o vazio em minha alma em meu viver Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir 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 Cura, Senhor, onde eu não posso ir